Confira agora o que foi notícia na JFTV Câmara de 16 a 21 de maio. A semana foi marcada pelo avanço de faixa no programa Juiz de Fora pela Vida no combate à Covid. A cidade saiu da faixa vermelha e avançou para a laranja. Agora, por exemplo, há mais flexibilidade nos funcionamentos dos bares e também nos horários das feiras noturnas, que voltam a acontecer. Veja os detalhes na reportagem de Paula Spencer. Nesta faixa, parte das atividades econômicas terão horário de atendimento e capacidade de público estendidos. Nos bares, o consumo no local está liberado, assim como nos restaurantes, o self-service também. O horário de funcionamento é das 8 às 20 horas. Nos clubes, áreas ao ar livre podem ser abertas com controle de fluxo e são permitidas apenas atividades esportivas em dupla. Encontros familiares devem respeitar regras sanitárias. Atividades de entretenimento, como música ao vivo, no interior dos estabelecimentos, não configuram eventos autorizados. Cursos livres estão autorizados com limite de 7 alunos por aula, respeitando o distanciamento mínimo de 2,5 metros entre os alunos. Parques estão autorizados a funcionar de terça a domingo entre 6 e 16. Eventos científicos e corporativos de até 80 pessoas precisam ser autorizados pela Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas, a SESMAUR, mas devem respeitar o limite de 50% da capacidade de espaço e de uma pessoa a cada 4 metros quadrados. Festas e shows continuam proibidos. A JFTV Câmara também acompanhou a movimentação da vacinação contra a Covid-19, que esta semana chegou aos cobradores e aos motoristas do transporte coletivo de Juiz de Fora. Confira na reportagem de Maria Judite Possani. De 18 a 22 de maio, pessoas de 48 a 40 anos de idade com comorbidades e deficiência permanente vacinam-se contra a Covid-19 em Juiz de Fora. Também recebem a primeira dose do imunizante os motoristas e cobradores de ônibus da cidade. Pessoas com comorbidades e portadoras de deficiência permanente de 48 e 47 anos foram vacinadas na terça. Quarta-feira, dia 19, é a vez daquelas com idades de 46 e 45 anos. Na quinta, dia 20, com 44 e 43 anos. Na sexta-feira, 21, vacinam-se as idades de 42 e 41 anos. Já no sábado, 22 de maio, pessoas com 40 anos ou mais e aqueles que não puderam comparecer ao longo da semana. Nesta semana, também aconteceu a primeira audiência pública do quinto período legislativo para debater os objetivos da recém-criada Secretaria de Turismo. A audiência teve a participação do secretário Marcelo do Carmo. Nós sabemos que Juiz de Fora tem vários pontos turísticos, entre eles o Museu Mariano Procópio, o Museu Ferroviário, o Museu Usina do Marmelo, o Teatro Central, as igrejas, os shoppings, o mercado municipal, o Parque da Laginha, os eventos esportivos, entre futebol, vôlei, basquete, eventos de lutas, entre outros, seminários, palestras, feiras gastronômicas, exposição agropecuária, torneio leiteiro. É uma pasta que precisa muito estar interagindo com outras secretarias. Se a Prefeitura tem também, eu não sei se eu falei, um levantamento das nossas cachoeiras em Juiz de Fora, quantas que tem? Pandemia, não podemos pensar em turismo nesse momento. Vamos para uma outra tentativa, por um outro caminho, por um outro viés, que é o viés do planejamento e é o viés da capacitação. Se vocês, se os senhores e as senhoras me perguntarem o que nós fazemos agora, nesse momento, na Secretaria de Turismo, a gente tem um lema, capacitar, em parceria com o Senac, onde nós estamos oferecendo uma série de cursos e palestras online, gratuitas, e para toda a população aberta, em diferentes atividades e setores ligados ao turismo. E a Câmara também destacou, nesta semana, o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Quando a sociedade se cala diante da estupidez humana, ela se torna cúmplice dos seus abusos. No Brasil, em 2020, o Disque 100 e o Ligue 180 receberam mais de 14 mil denúncias envolvendo violência sexual, seja ela violência física, psicológica, negligência ou humilhação. Os maiores abusadores, geralmente, são pessoas do relacionamento próximo das vítimas. 38% das denúncias feitas é o pai ou a mãe, seguida dos padrastos ou madrastas. Maio, o mês da luta contra o abuso e a exploração sexual infantil. Essa luta é de todos nós. Estas e outras informações você confere na JF TV Câmara, canal 35.1 da TV Aberta. Também no nosso YouTube e agora no Rádio Câmara JF, um podcast que você encontra no Spotify e no Google Podcast. Até a próxima! Tchau, tchau!